Música Todo mundo preparado? Beleza! Foram 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos a mais do ano passado, ou seja, revertendo a curva que estava ali, descendente, então esse primeiro ano nós estamos começando a retomar. A maior região foi o Nordeste, 1 milhão e 400 milhão. Você trabalha aqui há quanto tempo? 18 anos, eu sou do concurso de 2004. E para mim é uma honra ter um presidente que é tão a favor da educação, que todas as falas falam muito sobre educação e eu acredito na mesma coisa, que só a educação transforma a sociedade. Eu venho de família pobre, passei no concurso, estudei na Universidade Federal e eu sempre digo que é muito por essas políticas públicas do seu governo que estimula isso. Eu fico feliz porque a maioria é mulher. Eu acho que é um jeito de diminuir a violência contra a mulher é a independência dela. E nordestinos, pela primeira vez, a região nordeste tem o maior número de inscritos, então quando a gente apura o número, essas mulheres pardas de 21 a 31 anos, nordestinos. é isso que dá autonomia, liberdade da mulher de uma cultura própria. Maravilha! Maravilha, gente! Boa sorte a quem está fazendo bem aí hoje.